Com mais de 500 itens desenvolvidos simultaneamente, a linha Quem Disse Berenice do Grupo Boticário teve como grande desafio a criação de uma linha mestra, harmoniosa e coerente, entre as embalagens fornecidas por diferentes provedores. A empresa optou por formatos simples e fáceis de manusear, com tamanhos que viabilizam o transporte em bolsas. Nos estojos, foram incorporados visores que facilitam a identificação da cor do produto. Em todos os itens, foi estampado o ícone da marca, uma boca que também simboliza um coração de lado. Nas tampas dos batons, o logotipo aparece em alto relevo. Com mais de 100 SKUs, a linha de batons exigiu a criação de um código de cores para diferenciar as variantes entre si. Nas máscaras para cílios, a empresa decidiu vender os frascos das sete formulações separados das 13 variações de escova aplicadora, criando com isso um leque de 91 opções diferentes para a consumidora. Nos pontos de venda, as embalagens secundárias têm papel fundamental na exposição do produto e na organização da loja, dividindo os itens em subcategorias.